E coisa boa, conversar com gente humorada, gente alegre e melhor que consegue fazer disso a sua arte de viver, a sua maneira de viver. É, que é o meu entrevistado máximo de hoje, que é praticamente a Dilma na minha frente, né? Eu vi a semelhança de vocês, é incrível, né? Você não quer pensar na vida pública não, hein? Deus me livre. É, você não seria uma boa presidenta? Não, porque eu estudei, né? Olha só aí, o presidente anterior também não estudou e não... Não falei nada, eu falei que eu estudei... Você já é isso, tá vendo como é que você é? Você é maldoso. Você é venenoso? Você é maldoso. Deixa umas entrelinhas, Wesley não, Wesley simplesmente maldoso a conversa. Ô, maldoso. Oi. Vamos lá. Limites do humor. Limites do humor. Será que se é que o humor tem limites, né? Quero falar com você sobre Rafinha Baços e outros personagens também. Mas antes nós temos aqui a participação do Sérgio Malandro, que também vai entrar na conversa com a gente e dizer se o humor observa limites ou não. Vamos ver o que tem a dizer? Vamos lá. Sérgio Malandro com o meu repórter chato, Helbert Dürr. Você participou do reality show A Fazenda, né? A Fazenda é um reality show, tem muita gente lá dentro. Você falou que as pessoas às vezes passam dos limites. Em relação a esse negócio de passar do limite, você acha que o humor tem limite? Claro que tem limite. O humor você não pode... É para as pessoas rirem e se divertirem. Então você tem que ter o seu limite. Por exemplo, eu não gosto de fazer piada com pessoas defeituosas. Eu não gosto de deixar, por exemplo, eu faço meu stand-up comedy. Eu não gosto de deixar a pessoa constrangida, eu gosto de deixar a pessoa divertida. Eu vou do público, eu converso, eu interajo, mas eu tenho o meu limite. Então, se você vê uma pessoa obesa na plateia, você não pode chegar e fazer uma brincadeira porque ele realmente é obeso. Então você não pode machucar o ser humano. Eu acho que cada um tem o seu limite. O humor não tem que ter censura. Censura é horrível, não existe esse negócio de censura. Mas cada humorista tem que ter o seu limite. Eu tenho o meu limite e todos os humoristas devem ter o seu limite. Você acha que as coisas são muito levadas para o lado pessoal, ao invés do humor, vamos dizer assim? Ah, não posso falar com você porque você está abusando, está zoando comigo, eu não gostei disso, vou te processar. Você acha que tem muito disso? Falta mais amor? Olha, eu acho que falta mais compreensão. Você tem que saber com quem você vai brincar. Tem pessoas que têm o espírito de humor. Quando você vem num show de humor, você já tem que vir com aquele espírito de humor. Você tem que vir para você se divertir. Então, todo mundo que está num teatro como esse aqui, que hoje ficou lotado, as pessoas vêm para se divertir, então elas querem rir. Então, tudo que você brinca, é claro que dentro de um limite você pode brincar. Agora, eu acho que cada um tem uma consciência. O humorista tem que ter a sua consciência. Eu sou só contra a censura. Eu acho que esse negócio de censura, você falar uma coisa e a pessoa processar por um assunto, isso não tem nada a ver. Você já sofreu censura nos seus shows? Não, meu show é sem censura, é escrito certo, mas não sem censura. É 14 anos, mas nunca. As pessoas se divertem, eu brinco com as pessoas, porque eu tenho o meu limite. Você não pode, de repente, fugir da sua parada. Eu acho que você não pode afetar o ser humano. O humor foi feito para divertir. Divertir todo mundo, todo mundo dá risada e a pessoa também se sentir divertida. Às vezes, tem pessoas que passam um pouco no seu limite, mas aí é cada um é cada um e eu sou eu, e eu sou eu, e cada um é cada um. E já dizia o grande poeta, cada um é cada um, e eu sou eu, e eu sou eu, e cada um é cada um. Esse foi Serginho Malano falando sério aqui para o nosso programa. Já, já a gente volta. Eu sou eu, cada um, cada um, cada um, cada um, e eu sou eu. Você reparou isso, Recau? Sensacional, é um poeta. Você viu que ele é um poeta, que profundidade, não é? Ele é um poeta das massas. Você reparou também que ele não... Ele só olhava para cima assim, olha, ele só fazia assim. Era quase Steve Wonder, você viu isso? Exatamente, parece, é. O que será isso? Ele não queria encarar o repórter chato? Eu chamo ele de repórter chato, gente, porque é uma maneira carinhosa de chamar o Heuberder. Aliás, hoje os nomes estão interessantes aqui no nosso programa. É, você está entendendo o meu nome? Wesley Sattler, Heckel e Heuberder. Heuberder. É, quase a Alemanha aqui presente. Mas é alemão, Heuberder? Eu não sei, deve ser, parece Heuberder, Heuber, sei lá quem que é. Vou perguntar a ele. Mas enfim, voltando ao nosso assunto aqui. Você achou que o Sérgio conseguiu transmitir o que é a verdade sobre limites do humor, onde é a censura, onde não é? Ou você acha que ele pegou leve ali? Cara, eu acho que a censura vai de cada um, vai de cada um, né? Porque, por exemplo, eu como o Sérgio falou assim, eu também evito fazer piada com gente que tem algum problema físico, né? Eu acho chato, as pessoas já tem um problema, mas não... Mas anãozinho? Antigamente a gente brincava com anão, anão tem cinco, anão usa... Lá no SPT tem um anão, anão é recorde. O anão faz sucesso hoje em dia. Então? Tem que ter um anão. Já contratou o senhor. Então o anão pode? Bota um anão aqui no meio, aqui, ó. Está confusa essa conversa. Então qual o limite do físico? É o bom senso, é o bom senso. Porque, por exemplo, assim, se eu faço... Nesse primeiro show que eu fiz desse ano, veio um anão, o gigante Léo. Então ele se permite a brincadeira, ele permite que a gente brinque com ele. Se a pessoa vai para um show de humor e já vai aberta para brincar, a gente brinca. Eu no show eu brinco com quem tem nome feio, porque eu posso fazer isso. Porque eu tenho nome estranho, então eu brinco com quem tem nome feio. Mas é o bom senso, cara, é o bom senso, assim, sabe? É o respeito. Eu acho que o respeito é importante. Mas a tônica do humor, ou a base do humor, não é justamente brincar ou mexer com as coisas que são difíceis para a gente conviver? Às vezes até uma deformidade física, ou às vezes até uma dificuldade de fala. Isso também não pode ser levado com humor, ou tudo tem que ser levado a ferro e a fogo? Por mim, sim, só que hoje em dia tem a internet, que é bom e que é ruim. É uma vigilância, é um patrulhamento? Exato, todo mundo tem opinião, todo mundo quer dar sua opinião. E muitas vezes a pessoa lê só o título da notícia, por exemplo, uma notícia assim, é, ré que eu declara, vou matar a minha mãe. Só que no texto, também assim, amo minha mãe, vou matá-la de beijos e abraços. Ok. Só que a pessoa não lê o texto, lê só o título. Tudo bem, eu vou te dar o benefício da dúvida, igual eu te falei naquela hora da Dilma. Você brincou que a Dilma gostava muito de mulheres e eu fiquei apavorado. E você levou para o lado errado. Eu levei para o lado errado? Sim. Por quê? Porque a Dilma é presidenta, ela tem que amar mulheres e homens. Ah, faltou o adendo também, né? Ah, entendi. A interpretação é a pessoa que dá. Então, você acha que a comicidade mais engraçada é aquela mais inteligente? Exatamente. Que deixa a pessoa colocar no... Se ela pensou alguma coisa de errado, é culpa minha. É igual, por exemplo, o Sérgio Malandro... Ó, vem cá, câmera, ó. Vocês acharam o que é dessa história aí? Convenceu ou não? Claro. Eu achei que ele foi um vaselina daqueles agora. Ah, sai fora. Você quis dizer o que você quis dizer a esse senhor? Assume. Claro que não, não. Quis dizer recão? Não, não falei isso. Finais. Claro que não. Eu acho assim, eu acho que, como eu falei, o bom senso, cara. Se vai te fazer mal àquela piada, não faz. Sabe? Todo mundo é mal, Wesley. O ser humano é mal. Então, vamos... Sabe o quê? Deixa eu só explicar. Se você me ver... Cadê a câmera? Essa aqui. Se você me ver assim, ó, fazendo isso aqui... Você vai quebrar a minha cadeira. Todo mundo pensa, se ele cair, vai ser muito engraçado. Eu adoraria. E bope ali em cima. Exatamente. Só que se eu caio, alguém zoa, ah, não zoa que ele caiu, coitado. Aí eu ia fazer cara de pãozinho primeiro. Olha o que aconteceu com você. Depois você ia correr pra internet, ver se realmente o negócio subiu. Não é isso? E é isso mesmo. Então, quer dizer, a gente já fez... Vai ser maldade? Não sei. Certo de aventura, meu amigo, vai. Não, mas se você vai ver uma luta do UFC... Não tô brincando. Se dura um minutinho só, ah, foi ruim a luta, foi muito ruim. O cara apanhou pouco. Como apanhou pouco? Não é bom apanhar. Mas ele tá ali pra apanhar, poxa. Igual o caso dos artistas do Big Brother, sem barraco. Ah, pera um pouquinho. Eu volto já já com mais novidades. Daqui a pouco eu quero ver que história é essa do meu repórter. Polêmica. Abafar. 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 Lembrei de alguém agora, hein? Polêmica. Dê, dê. Dão, dão. Olha só. Antes que o Luciano Gimenez, meu filho, eu aprendi muita coisa com ela. Eu tenho muita inveja de você porque você vê desfile de lingerie, cara. E o Luciano Gimenez do meu lado. Pô, que beleza. Você não fica com inveja não, tá? Inveja é um negócio que atrapalha tudo. Mas, ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que o meu repórter, o Helber Durr, ficou meio que entusiasmado demais com o Sérgio Malandro. Rolou um olho no olho ali que eu não entendi nada, ó. Daqui a pouco eu volto com mais aqui no nosso Sala News. E limitou a Xuxa.